E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou hoje que a cidade deve ter carnaval no ano que vem. E essa declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva à rádio Band News FM. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou hoje que a cidade deve ter carnaval no ano que vem. A expectativa é que até lá os cariocas já estejam vacinados com a segunda dose contra a Covid-19. A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva à rádio Band News FM. À medida que você vai atingindo essa cobertura vacinal, você tem uma taxa de transmissão que vai caindo, que você tem o índice de internação mais baixo em todos os momentos desde o início da pandemia. Isso nos permite dizer que a vida, muito em breve, se tudo seguir assim, voltará ao normal. Dentre outras coisas, isso permitirá a realização do Réveillon e do Carnaval. Eduardo Paes falou com otimismo sobre a realização do Carnaval em fevereiro, mas alertou que se houver uma piora dos índices de contaminação pela Covid-19, a festa poderá ser inviabilizada. Apesar da condição, o prefeito disse que o aumento da cobertura vacinal na capital fluminense aponta para 100% de chance de que o evento aconteça e a vida volte ao normal. Mas a decisão final do Comitê Científico do município deve ser dada em novembro. Paes disse que pedir distanciamento social no Carnaval carioca seria praticamente impossível. Vamos aqui ser objetivos, gente. Se tiver restrição, não tem Carnaval. Vamos ser hipócritas aqui. Alguém vai ficar fazendo distância nessa pucai ou em bloco, gente. A cidade do Rio tem quase 100% da população vacinada com a primeira dose e cerca de 66% com a segunda. Assim, Paes acredita que o passaporte da vacina seja cobrado no máximo até esse mês. Eu acho que a gente vai acabar com ela muito em breve, né? Com a cobertura vacinal que nós estamos atingindo, não tem por que seguir com o passaporte da vacina. O prefeito do Rio também afirmou que por meio das clínicas da família, a prefeitura vai fazer uma busca ativa das pessoas que não estão completando o esquema vacinal. Sobre a saúde municipal de um modo geral, Eduardo Paes reconheceu que a situação está ruim. A pandemia, óbvio, consumiu muito da energia do Daniel, da equipe dele, de todo mundo da prefeitura, do próprio prefeito. Nós organizamos a casa aí ao longo desse período. O orçamento encaminhado para a Câmara na semana passada tem para a saúde algo em torno de mais de 2 bilhões e meio, 3 bilhões reais. A gente vai devolver a qualidade da saúde que nós tínhamos no final de 2016. Não era perfeito, não era o mundo ideal. Que bom que as pessoas brigavam, reclamavam e continuarão brigando e reclamando, mas hoje o que a gente tem, de fato, é muito ruim e eu sou o primeiro a admitir isso. Sobre as perspectivas para o transporte público, a prefeitura começou a testar a aplicação automática de multas às empresas de ônibus que não estiverem operando com a frota determinada. É um desafio, é uma boa pergunta. O que é que nós estamos fazendo? Ao mesmo tempo que nós estamos exigindo o reforço de certas linhas, nós estamos formalizando algo que vinha acontecendo na prática, que é a extinção de algumas linhas desnecessárias, de fato. Já para o BRT, o município trabalha com a previsão de 500 ônibus na licitação da nova concessão. Paz disse que no final de 2016, o sistema tinha 300 ônibus e quando assumiu a gestão da cidade, a frota era de apenas 120. Vamos fazer uma nova licitação, estamos licitando a bilhetagem nesse momento. Agora vamos entrar na licitação da concessão para que a gente tenha, de fato, uma nova operação. Nesse período, a gente faz a intervenção e vem melhorando o sistema. Mas ele está longe, está bom. No final do ano que vem, início de 2023, a gente está vivendo uma situação melhor no BRT. Durante a entrevista, Eduardo Paes também comentou sobre as construções irregulares na cidade. Finalmente, as forças progressistas do Brasil e do Rio de Janeiro começaram a entender que quando você estava combatendo esse tipo de construção irregular, você não estava agindo contra os mais pobres, você estava agindo contra uma indústria imobiliária. Outra preocupação é com a incidência de chuvas no verão. Nesta terça, a prefeitura vai anunciar as medidas completas do plano verão, que já está sendo executado. Sobre a eleição para o governo do Rio em 2022, Paes descartou concorrer ao cargo.